Porta é calor, porta é calor Quando me falas de amor Enquanto mais melhor Porta é calor, porta é calor Let's go! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estou a minha mulher de sentir com amor para te dar E muitas vezes te digo o que mais O teu amor me acendeia, eu sou o meu puto Sempre que vais eu te peço, vem para mim Quando me falas de amor, eu já não sei o que ter Fico todo perdido de fazer Quando faço o meu amor, eu venho queimando, sou eu É tudo ao lado da amor, vai vencer Quando tu és minha mãe, é sempre a minha mãe Porta é calor, porta é calor Enquanto mais melhor Porta é calor, porta é calor Porta é calor, porta é calor E muitas vezes te digo o que mais O teu amor me acendeia, eu sou o meu puto Sempre que vais eu te peço, vem para mim Quando me falas de amor, eu já não sei o que ter Porque o teu amor me acendeia, eu já não sei o que ter Porque o teu amor me acendeia, eu já não sei o que ter Porque o teu amor me acendeia, eu já não sei o que ter É tudo ao lado da amor, vai vencer Quando tu és minha mãe, é sempre a minha mãe Porta é calor, porta é calor Quando me falas de amor, eu já não sei o que ter Porque o teu amor me acendeia, eu já não sei o que ter Porta é calor, porta é calor Quando tu és minha mãe, é sempre a minha mãe Porta é calor, porta é calor Quando me falas de amor, pra mim conheço mais melhor Porta é calor, porta é calor Porta é calor, porta é calor Muito obrigada, meu pessoal.